Fica às asas e vira-se com elegância. O que se vai revelar é que todos ele vai guiar. E volta-lhes o que joga, se ligado com os seus valores. Oh, acabou-se! Fim da história! O final feliz! O GRAN FINAL! Uh, já chegou ao fim? Bem, Pumba, os finais são assim. Chegam no fim. Uh, podemos vê-lo outra vez? Pumba, acabámos de o ver. Talvez amanhã. É, o que é que estão a fazer? Mas vocês não me disseram que ia ouvir o filme. Eu também queria vê-lo. Ah, agora já terminou. O espetáculo acabou. Então vais ter de o rebobinar. Ah! Filma, Max! Nós vamos ver o filme! Oh, não! Ei, trouxe pipoca! É, vocês vão ver o filme? Filme que é bom uma vez, é bom duas ou três. Deixa passar. Mas o que é que... Oh, com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Saiam da frente! Mas que é esta gente? É, baixem as cabeças. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Cuidado! Muito bem, parceiro. Ganhaste! Não te importas! Hakuna, batata. Shhh! Atimou. Continua não mudar bem com multidões. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.